Começamos a edição de hoje falando de investigações. É que hoje, no início da tarde, a Câmara de Vereadores de Cuiabá definiu os membros da CPI dos Medicamentos. O cargo de relator foi disputado entre os parlamentares da situação e de oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro. Ao final da reunião do Colégio de Líderes, os governistas venceram. Antônio Carlos Silva tem os detalhes. Vamos ver. Marcos Pacola e Michele Alencar estão entre os quatro vereadores da oposição que, no dia 23 de abril, foram à Central de Medicamentos da Prefeitura de Cuiabá e filmaram e denunciaram remédios e outros insumos vencidos. Eles defendiam que um parlamentar da oposição fosse o relator da CPI. Hoje, no Colégio de Líderes, a gente vai lutar para que tenha um representante de quem estava na fiscalização, quem teve contato com todo aquele absurdo e, principalmente, qual que é o nosso objetivo? Não é briga entre base e oposição. Nosso objetivo é representar tudo que a população quer, que os culpados sejam punidos desse absurdo. Apresentei o requerimento logo após a apresentação da CPI, colocando o meu nome com interesse e à disposição para ser o relator. Uma vez que o presidente é o Lilo Pinheiro, que é na base ou independente, e que todos esperam não só um equilíbrio entre oposição e situação participando como membros da CPI, como também alguém que esteve lá. Se não fossem nós fazendo aquela verificação, ninguém jamais saberia da existência dessas medicações. Já Luiz Fernando, um dos vereadores que apoiam o prefeito na Câmara, também pleiteava ser relator da CPI dos Medicamentos. Eu, doutor Luiz Fernando, fui convidado por vários parlamentares aqui dessa casa. Primeiro, por ser o único parlamentar que representa a área da saúde aqui na Câmara Municipal. Por há 20 anos estar atuando ainda como médico, por conhecer de perto essa realidade. Então, eu coloquei sim, além do convite, eu coloquei o meu nome à disposição. E nesse momento nós vamos adentrar, já estamos acompanhando de forma remota o Colégio de Líderes, e agora vamos adentrar de forma presencial para acompanhar e com certeza será uma votação essa escolha. Um terceiro vereador também tinha interesse em ser relator da CPI dos Medicamentos. Marcos Brito Júnior, do Partido Verde e da base governista do prefeito Emanuel Pinheiro, aqui na Câmara. 18 vereadores assinaram pela criação da CPI dos Medicamentos. O proponente foi Lilo Pinheiro. Parlamentares explicam quais são as regras para compor uma comissão parlamentar de inquérito. O proponente, ele normalmente é o presidente. Ele só deixa de ser o presidente quando não interessar a ele essa presidência. Os demais membros, relator e membro, bem como os suplentes, é levado em consideração o número de bancadas por partido dentre os que assinaram a CPI. Então não basta um partido ter quatro vereadores, se nenhum assinou a CPI, normalmente esse não participará. No final da manhã, o Colégio de Líderes da Câmara decidiu. A CPI dos Medicamentos será presidida pelo vereador Lilo Pinheiro. Terá como membro Marcos Pacola. Já o relator será Marcos Brito Júnior. A oposição diz o que espera da CPI. A composição, no nosso ver, os vereadores que foram fiscalizar os medicamentos vencidos, e esses medicamentos vencidos só veio à tona devido à fiscalização, não foi boa. Porque há mais de 15 dias a gente vem pedindo para que o relator fosse um vereador que foi lá fiscalizar. Nós propusemos o nome do vereador Marcos Pacola, que é policial e que foi lá fiscalizar. Mas nós fomos derrotados e o relator vai ser o vereador Marcos Brito. O vereador Pacola ficou como membro e a gente teme que essa CPI seja a CPI do 2 a 1. que tudo que os vereadores da oposição apresentar de convocação vai ser sempre 2 a 1, como foi a CPI do Paletó. Todos nós assinamos, todos nós temos interesse em que esse absurdo seja investigado. Então todos, inclusive o Pacola foi o primeiro a apresentar o requerimento se colocando à disposição para a relatoria da CPI. Eu estou encaminhando um requerimento ao presidente da CPI dos Medicamentos para que sejam convocados os fiscais dos contratos da Norte Farma. Nós queremos saber por que essa empresa está ganhando 9 milhões de reais por ano, tá certo? E deixou medicamentos vencerem milhões e milhões de medicamentos. O Colégio de Líderes da Câmara também definiu os membros de outra CPI. A que vai analisar os contratos da Prefeitura de Cuiabá é outro escândalo, com empresas privadas de 2013 até agora, ou seja, durante as gestões de Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro. O Colégio de Líderes da Câmara também definiu os membros de outra CPI.